A balança comercial de janeiro registrou superávit de 923 milhões de dólares. O resultado, que mostra que o país vendeu mais do que comprou do exterior, é o melhor para o período desde 2007. O saldo positivo em janeiro foi o resultado de 11 bilhões e 246 milhões de dólares em produtos exportados e de 10 bilhões e 323 milhões de dólares em importações. Este é o primeiro saldo comercial positivo para meses de janeiro desde 2011. De acordo com o diretor do Departamento de Estatísticas e a pô-exportação da Secretaria do Comércio Exterior, o resultado foi influenciado principalmente pelas exportações de aviões, produtos do setor automotivo e agrícolas, como o milho, cuja exportação foi um recorde de 4,5 milhões de toneladas. A balança comercial era influenciada por redução dos preços dos produtos na exportação, por outro lado, há um aumento do volume exportado, o que mostra que esses produtos ainda são muito competitivos, mesmo a preços menores. Há também o câmbio, que influencia no resultado, que aumenta a competitividade dos bens exportados, encarece os bens importados. E há também uma menor atividade econômica, que faz com que reduza a demanda por importações. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior tem estimativas positivas para este ano. O Ministério do Desenvolvimento espera um superávit de 35 bilhões para 2016. Começamos com a trajetória incompatível com a expectativa, com um superávit de cerca de 900 milhões em janeiro e isso deve se ampliar ao longo dos meses.